Olá, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Se você não é inscrito ainda no canal, aproveite e já se inscreva. É super simples, hein? Basta clicar no botão vermelho abaixo desse vídeo, clicar também no sininho para você receber todas as notificações aqui do canal. Gente, é o seguinte, foi publicado o edital do concurso SEASA do Espírito Santo Agente de Mercado e Auxiliar Administrativo, muitas vagas aí disponíveis. Então eu faria uma análise do edital aqui para vocês, trazendo as informações mais pertinentes e no final um plano de estudos, como você pode estudar e fazer parte da elite da aprovação. Show de bola? Então acompanha comigo, viu? Fica ligado aqui a todo instante, a todo momento, para você receber muita coisa bacana a respeito desse concurso. A começar por essa análise do edital. Bora lá? Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui então a análise do edital. Olha só, dois cargos aí sensacionais, tá? Bom, primeiro, agente operacional de mercado são 20 vagas, 20 vagas imediatas, certo? Mas 100 vagas de cadastro de reserva. Professor, o que é isso? É assim, gente. Pessoal, a priori o SEASA está precisando de 20 pessoas, imediatamente, certo? No decorrer do prazo de validade do concurso, que é de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos, eles vão trabalhar com uma lista de candidatos aprovados, habilitados, certo? Que é o chamado cadastro de reserva. São 100. Então no decorrer desse prazo, vão chamando mais pessoas. Ótimo, você tem que estudar para estar entre os 20. Legal, show de bola? Mas se não for possível, que você esteja pelo menos entre os 100 primeiros colocados. Legal? Então vamos lá, continuando. Aliás, 120, né? 20 seria para imediato e 100 para cadastro de reserva. Então nós temos o agente operacional de mercado e temos também o cargo de auxiliar administrativo, certo? O cargo de auxiliar administrativo são sete vagas imediatas, mais 50 vagas cadastro de reserva. O salário é o mesmo para os dois cargos, R$ 2.579,92. E tem mais auxílio alimentação, de acordo com o form, está no edital, ok? Auxílio alimentação é no valor de R$ 752,35. Ou seja, então a gente pega R$ 2.579 e soma com esses R$ 752,00 aqui. É preciso ter o quê? Ensino médio completo para você, claro, prestar esse concurso. A banca examinadora e o Instituto Acess. O valor da inscrição é de R$ 50,00. As inscrições iniciarão no dia 28 de maio de 2024 e vai até o dia 4 de julho. E a prova está marcada para o dia 11 de agosto. E aí vem um grande lance, tá? É possível você fazer as duas provas. Por quê? Porque, olha só o que vai acontecer. Agente de mercado, tá? A prova vai acontecer no período da manhã. E o auxiliar administrativo, a prova vai acontecer no período da tarde. Então você pode fazer as duas provas. Até porque, pessoal, o conteúdo programático dos cargos é muito, mas muito parecido mesmo. Então, tranquilamente, você consegue, sim, fazer as duas provas. Beleza? Show de bola? Então, muito bacana esse concurso aí, hein? Para você que mora no Espírito Santo, trabalhar aí no SEASA. Certo? Bom, o que mais você precisa saber? O que vai cair na sua prova? Serão 10 questões de língua portuguesa, com peso 2. 10 questões de raciocínio lógico, peso 2. 5 questões de legislação básica, peso 2. 5 questões de informática, peso 2. E 20 questões de conhecimentos específicos, também peso 2. Certo? Então a gente tem aí no total 50 questões, sendo 20 para conhecimentos específicos. Eu quero aproveitar e mostrar rapidamente aqui para vocês o conteúdo programático. Não que eu vou ficar citando item por item, mas para a gente ter uma ideia, né? Então o português vai cair desde compreensão e interpretação de textos, passando por classes de palavras, tudo isso aqui, ó, que você está vendo, né? Classes de palavras, concordância nominal, significação das palavras, ortografia, acentuação gráfica, pontuação, entre outros itens, tá? Beleza? Já raciocínio lógico, vai cair princípios fundamentais em lógica matemática, fundamentação do cálculo, operações lógicas, tabela-verdade, tautologia, entre outros itens. Legislação básica, basicamente vai cair para você a Constituição Federal, artigos 37 e 41, são poucos artigos e noções de administração pública, princípios fundamentais que regem a administração pública e o Código de Defesa do Consumidor, CDC, tá? Então, todo o Código de Defesa do Consumidor aqui sendo solicitado, tá? Então, é assim, poucos artigos da Constituição Federal, os princípios da administração pública e o CDC nessa parte aqui de legislação básica, é tranquilo. E temos aqui também informática, noções de sistema operacional Windows e Linux e também edição de textos, Word, Excel, planilhas e PowerPoint, tá? Beleza? E aqui algumas outras coisas, como programas de navegação, internet, correio eletrônico, segurança da informação, tá bom? E aí a gente parte aqui para a parte de conhecimentos específicos, olha só. Para o agente operacional de mercado vai cair noções de protocolo, noções de conservação e preservação de documentos, noções de área de recursos humanos e materiais, noções de logística, certo? É muito focado em administração de materiais por conta do cargo, né? Ok. Aqui também está pedindo a Lei Federal 13.303, ética profissional e o regulamento de mercado das centrais de abastecimento do Espírito Santo. A gente encontra aqui o link no site do SEASA mesmo, certo? E no caso de conhecimentos específicos para auxiliar administrativo, nós temos protocolo, noções de conservação e acervo de documentos, também noções de área de recursos humanos e materiais, noções e princípios de licitação, que é a Lei 14.133, comunicação, relações interpessoais nas organizações, trabalho em equipe, certo? Atendimento ao público, redação oficial. Cuidado, tá? Não é que você vai fazer uma redação. Você vai ter questões ligadas à redação oficial. Perdão. Ética profissional, a Lei 13.303, o regulamento de mercado das centrais de abastecimento do Espírito Santo também. Então, você percebe que o edital, assim, o conteúdo programático, das matérias básicas são as mesmas coisas e também legislação. Muda um pouquinho os conhecimentos específicos, mas ainda assim você percebe que muita coisa que você vai estudar para o agente de mercado servirá para o auxiliar administrativo e vice-versa. Logo, por isso que eu falei, tranquilamente você vai conseguir se preparar para os dois concursos. Vai pagar duas inscrições? Sim, mas você vai aumentar a sua chance de ser aprovado e, assim, se der tudo certo, você vai ser aprovado nos dois e vai poder escolher o cargo. Isso é maravilhoso, né, gente? Então, não pode perder essa oportunidade. Agora, uma coisa é certa, né? A concorrência vai ser muito grande e você vai ter que focar bem para conseguir a sua aprovação. Em falar em focar bem para conseguir a sua aprovação, pessoal, agora entra a parte justamente do plano de estudos. Para que você consiga a sua tão sonhada aprovação, é preciso levar em consideração esses quatro fundamentos para você montar o seu plano de estudos. Deixa eu mostrar aqui com calma, com tranquilidade, para você visualizar comigo. Bom, em primeiro lugar, você precisa de uma base forte. O que é essa base forte? É você ter aulas e aí eu recomendo aulas online. Por quê? Porque aí você estuda no momento que você quiser e puder, manhã, tarde, noite, final de semana, madrugada, mais material em PDF, certo? Mais material em PDF. Porque é um complemento o outro. Material em PDF das aulas, né? O concurso exige legislações, então é importante também fazer leitura das legislações. E aí, nesse caso, você pode baixar as legislações, fazer, criar um material ali, né? No caso, e fazer leitura. E vai fazendo marcações daquilo que é importante. Isso te ajuda a reter, a memorizar. Resolver questões de provas anteriores por assuntos e temas. Quanto mais questões você resolver, melhor vai ser. Aqui é interessante você ter, na verdade, um banco de dados. Banco de dados, banco de dados de questões, tá? Para isso. E fazer revisões, que podem ser resumos, mapas mentais, ou simplesmente leituras. Se você não tiver tempo para fazer um resumo, um mapa mental, faça a leitura. Isso já te garante uma boa memorização, certo? E aí, o próximo passo, pessoal, é criar um cronograma de estudos. E eu criei esse cronograma aqui de estudos para vocês. Vocês podem tirar print aí da tela, usar aí no seu Excel, fazer uma programação de estudo dessa forma, tá? É um cronograma semanal, em que você vai ter que estudar três horas por dia. Lembrando, se você puder estudar mais, melhor, tá? Sendo uma hora a cada matéria, mais 30 minutos de revisão e mais 30 minutos de questões. Na segunda-feira, você vai estudar português uma hora, conhecimentos específicos uma hora, revisão de 30 minutos e questões de 30 minutos, tá? Essa revisão de 30 minutos, você vai fazer o quê? 15 minutos para cada matéria e resolução 15 minutos para cada matéria também. Na terça, vai ser raciocinológico uma hora, legislação uma hora, revisão e questões. Na quarta, informática uma hora, conhecimentos específicos uma hora, revisão e questões. Na quinta, português uma hora, conhecimentos específicos uma hora, revisão e questões. Na sexta, raciocinológico uma hora, legislação uma hora, revisão e questões. E no sábado, para fechar, informática uma hora, conhecimentos específicos uma hora, revisão em questões. E no domingo você vai deixar separado somente para fazer revisão em questões de tudo que você estudou durante a semana. Ficou claro para vocês? É um cronograma simples, mas eu te garanto uma coisa, ele é direto ao ponto. Agora vamos ser bem sinceros, pessoal. Você viu a quantidade de matéria, de conteúdo programático, não é fácil. E a melhor coisa que você tem a fazer é ter o material adequado para isso, com as aulas ali disponíveis, para que você simplesmente não esquente a cabeça com material, tópicos, e simplesmente estude de acordo com a ordem que a gente pode aqui oferecer para você. Eu estou dizendo isso porque nós montamos o curso online preparatório. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É o Gabaritando SEASA Espírito Santo para Agente Operacional de Mercado e Auxiliar Administrativo. É um curso completo aí para vocês, tá? Onde vocês terão, olha só, acesso imediato. No momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Você terá acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser e o curso fica válido para você durante um ano. Olha que maravilha. Você terá no curso também teoria e questões comentadas. Centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande aí na sua preparação. E você também terá material em PDF das aulas, ok? Para você estudar, servindo aí como um material complementar, tá? Além disso, estamos preparando um super bônus, que são os cadernos de questões. São questões gabaritadas para você treinar e treinar muito. Lembra que eu falei para você ter um banco de dados de questões? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Há milhares de questões à sua disposição, separadas por matéria. Olha só que maravilha. Valor especial de lançamento do curso preparatório. De R$ 497,00 por apenas R$ 247,00 à vista. Ou 12 vezes de R$ 24,65, tá? Agora me diz uma coisa. O que você adquire, o que você compra com R$ 24,65, hein? Hoje em dia você não consegue comprar um lanche, né? Aqui você adquire o curso preparatório. Tudo bem, são 12 de R$ 24,65. Mas olha só a quantidade de vantagens que você vai ter, o valor do salário, a estabilidade que você vai ter no cargo. Isso tudo conta. Sem contar que você não pode encarar o valor do curso como um custo, e sim como um investimento. Você vai fazer toda a diferença na sua mentalidade, na sua mentalidade de crescimento, na sua mentalidade de aprovação. Bom, quer fazer parte da elite da aprovação? Vem estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Eu dou aula para concurso público desde 2005. Já ajudei milhares de alunos a serem aprovados. Eu mesmo fui aprovado em seis concursos, tá? E a partir de 2020 eu criei o Vencendo Concursos. E de lá para cá, nossa história está sendo maravilhosa. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou inserir um pouquinho do Vencendo Concursos. De lá para cá já aprovamos milhares de alunos, mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, mais de 3 mil alunos ativos na nossa plataforma. A todo instante, a todo momento, nós recebemos informações, notícias dos alunos, depoimentos que passaram nos concursos. É o caso aqui do Hidel Vagno Caetano, que foi aprovado no concurso de Bragança Paulista. Da Lara Porteiro, que acertou 96% da prova. Olha que maravilha, hein? Do Heitor Gregório, que tem uma entrevista dele aqui no canal, muito legal. Da Fabiola Ruiz, aprovada no concurso do Banco do Brasil. Do Itamar Esperanto, aprovado no concurso Tribunal de Justiça e da Câmara Municipal da Praia Grande. Do Fabiano, que foi aprovado no concurso São José dos Campos. Do Edson, a Fernanda, aprovada em dois concursos municipais. É muita gente, olha só. A Fátima, a Nayara, que acertou 39 questões de 40, gente. O Eric, o Wagner, também aprovado no concurso. A Dila Flores, que gabaritou, acertou 40 questões de 40. Olha que show isso, hein? E nós fizemos um super aulão de véspera para o concurso da Prefeitura de Santos. Só para vocês terem uma ideia, tivemos mais de 8 mil visualizações. Mais de 23, mais de 20 comentários. Olha aqui um deles. A Marcela falando que foi aprovada em oitavo lugar no concurso de oficial de administração. Isso é muito bacana, né? Fizemos um aulão para o concurso João Pessoa e eu tive 365 mil visualizações. Mais de 630 comentários. E assim, comentários de alunos que foram aprovados aqui estudando com a gente, agradecendo. Então, você quer fazer parte disso? Quer fazer parte, como eu falei, da elite da aprovação? Vem estudar aqui com a gente. Não vem sendo concursos. Porque aqui você vence, tá? Então, para você adquirir o curso, tem um link aí abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários. Você vai clicar nesse link, vai lá para a nossa página, terá todas as informações necessárias. Caso você tenha alguma dúvida, lá tem um chat online. É só você digitar lá suas dúvidas e um dos nossos consultores vai te atender e vamos sanar todas elas. Ou você também pode chamar na central de atendimento WhatsApp. Tá aí o número 11974656052. Mas, professor, de São Paulo, eu estou aqui no Espírito Santo. Gente, hoje em dia, né? É tudo online, não existe mais fronteira. Só para você ter uma ideia. Atualmente, eu moro em João Tessoa, na Paraíba. Tem pessoas que trabalham no vencer no concurso, que moram em São Paulo. Tem outras que moram em Minas. Os professores são de várias partes do Brasil. Justamente por conta disso. E você vai assistir tudo online dentro da nossa plataforma exclusiva, maravilhosa, rápida, dinâmica. Certo? Então, faz o seguinte. Clica no link. Faz a sua matrícula. Inicie imediatamente. Imediatamente a sua preparação. É uma excelente oportunidade que você não pode deixar passar. Tá bom? Então, ó. Seguinte. Grande abraço para vocês. Te aguardo dentro da plataforma, hein? Clica agora no link. Valeu. Um abraço. E até mais. Seguinte. E aí Te aguardo. Um abraço. Seguinte.